Música Olá amigo internauta, fã de MMA Está começando mais uma edição do podcast Super Lutas Eu sou o Lucas Carrano E ao meu lado nesta edição estarão Eduardo Oliveira, nosso editor-chefe E Bruno Ferreira Para comentar basicamente dois assuntos Nesta edição do podcast Super Lutas a gente vai falar do primeiro pay-per-view da história do Bellator A segunda principal organização de MMA do planeta fez o seu primeiro pay-per-view no último sábado Bellator 120 que teve como luta principal Quinton Rampage Jackson contra King Mo Lawal Essa luta que não foi tão empolgante, mas o evento foi muito legal e a gente vai falar E além disso tem a volta do UFC após um pequeno hiato A gente comenta também e faz uma prévia do UFC 173 Evento que acontece no próximo sábado, dia 24 de maio em Las Vegas Então deixa eu saudar aqui o pessoal que vai me acompanhar nessa edição do podcast Primeiro o Eduardo Oliveira Que depois de um longo e tenebroso inverno Está de volta ao podcast Super Lutas Tudo muito bom te ter de volta aqui E qual que é a expectativa Para esse evento de sábado do UFC 173 Depois de um tempo aí de abstinência de UFC Olá Lucas, Bruno, ouvinte do podcast Super Lutas Pois é, o UFC volta aos seus eventos numerados no próximo sábado Com o brasileiro Renan Barão puxando a fila do card Defendendo o cinturão dos galos Uma luta que ele é amplo, favorito E a gente pode discutir durante esta edição O quanto é bom e o quanto é ruim ser tão favorito Como o Renan é na sua luta contra o TJ de Loxal É verdade, e como o Dudu disse A volta do UFC aos cards numerados Desde o UFC 172 Que a gente não tem aí um evento em pay-per-view Onde estão as grandes estrelas Onde estão as principais lutas da organização E Bruno, você também Que que nesse tempo que o Dudu teve aí um pouco fora Você esteve aqui sempre, né? Sempre firme e forte, presença constante Figurinha carimbada no nosso podcast Super Lutas E já vou pedir o seu destaque inicial, Bruno Sobre esse card do Bellator Primeira vez que o Bellator fez um evento em pay-per-view Como é que foi assim a sua impressão por alto, né? Desse evento, o que que deu pra ficar? A impressão foi boa? Ou ainda vai ter que melhorar um pouco essa organização presidida pelo Bjorn Rebny? Pois é, Lucas Primeiramente um abraço pra você Um abraço pro Dudu, né? Bem-vindo de volta E um abraço pra quem tá curtindo essa edição do podcast Super Lutas A edição do Bellator foi boa, né? Acho que foi um marco pra eles E isso acabou até sendo correspondido dentro do cage E eu acho que é um fato muito positivo A gente poder discutir esse evento nessa edição do podcast Justamente pra ver como o Bellator tá crescendo no mercado, né? Conseguiu fazer um evento muito forte e muito bom Que não deixa a desejar a muitos dos eventos que o UFC vem fazendo esse ano O UFC 173 é uma das melhores edições, acho que, do ano até o momento Mas o Bellator tá ali, né? Tá pau a pau Então acho que foi uma edição muito boa pra eles, sim Espero que eles consigam manter esse ritmo, né? Essa qualidade de eventos em um espaço de tempo relativamente bom Pra que quem fortalece com isso é o mundo do MMA, né? Com duas organizações fortes, eu acho que é bom pra todo mundo Principalmente pros lutadores, né? É verdade, a gente é que ganha com cards bacanas pra assistir E muito MMA pra gente praticamente ter aquela overdose, né? No fim de semana que não teria o UFC O Bellator foi uma ótima opção E é o nosso primeiro assunto Então na volta do podcast Super Lutas A gente já vem falando dessa edição do Bellator De número 120 Que teve King Mola Wall e Quinton Rampage Jackson Como luta principal Fica aí, é na volta do podcast Super Lutas Senhoras e senhores do Brasil E os fãs do UFC Que estão assistindo ao todo o mundo É... 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 Ok, de volta então com o podcast Super Lutas E conforme prometido Falando do Bellator 120 Evento que aconteceu no último sábado Dia 17 de maio Em South Haven No estado norte-americano do Mississippi Esse card recheado de estrelas Como é o primeiro pay-per-view da organização É claro que foi um card com todas as grandes estrelas Acabou não tendo o Ed Alvarez campeão dos leves Que sofreu uma concussão Um pouco antes aí Uma semana antes do evento Foi retirado da luta Que seria a luta principal Substituído pelo Will Brooks Em cima da hora E os dois disputaram, né O Will Brooks e o Michael Chandler O cinturão interino Naquela noite Houve uma pequena mudança aí Mas as grandes estrelas do Bellator Estavam sim presentes nesse card Do Bellator 120 E eu vou começar falando da luta principal É claro Quinton Rampage Jackson e Kim Moulauá Os dois trocaram farpas Trocaram empurrões Xingamentos Dedo na cara Ofensa Eu já não sei mais nem assim Enumerar a quantidade de coisa Que aconteceu E aí até vi uma brincadeira no Twitter Agora não vou conseguir Citar perfeitamente quem foi Mas não dá os devidos créditos Mas achei muito divertido O pessoal comentou o seguinte Que o Bellator venderia mais pay-per-views Se Rampage e Kim Mou Tivessem 3 rounds de troca de farpa De falação, né De trash talk Ao invés de 3 rounds de luta Porque o combate Talvez tenha sido o único Que deixou a desejar Nesse card do Bellator Vou começar aqui com o Dudu então Que esteve Sou um cara muito gentil Eu gosto que as pessoas voltem E se sintam em casa Então Dudu Vem primeiro aqui pra comentar Essa luta entre Rampage e Kim Moulau E pra saber se você concorda Que foi um combate Que ficou aquém das expectativas Principalmente por causa De todo o trash talk Entre os dois rivais Antes desse combate Bem, a luta entre o Rampage E o Kim Moulau Foi muito mais divertida Na coletiva Após os 3 rounds Quase insonsos, né Na coletiva Eles estavam muito mais animados Muito mais querendo luta Do que dentro do cage circular Do Bellator Falar em queijo circular Pelo amor de Deus As colegas da imprensa Octógono É marca registrada Do UFC Em qualquer outro evento Não existe octógono Ou não deveria existir Octógono Porque alguns eventos Do Brasil Não respeitam A propriedade Do UFC Mas vamos lá A luta em si É o risco Que se corre Quando se coloca Atletas De estilos Tão diferentes E tão dependentes Dos seus estilos O Kim Moulau É o cara que tem Uma base de wrestling Sensacional Foi da NCAA Tem um jogo de quedas Muito bom Mas não ia se arriscar Na trocação Contra o Rampage Que por outro lado Apesar de ter um histórico No passado De boas quedas De quedas plásticas Durante muito tempo Ele confia bastante No poder Do seu box Ele tem Um push Muito forte Que derruba Qualquer adversário Chuck Liddell O Vanderlei Silva Entre outros Sabe muito bem disso E tem um pouquinho De dificuldade Na movimentação Então Quando isso Acontece Um atleta Ficou querendo evitar O jogo Do outro O Kim Moulau Tentando a queda Durante todo o tempo Evitando entrar No raio de ação Do Rampage E o Rampage Não se expondo Tanto Para não ser Quedado E aí A luta Ficou Insonsa Ficou morna Ficou chata Mas Se a gente Teve 15 minutos De uma luta Chata A gente teve 20 minutos 30 minutos De uma coletiva Animadíssima Daquelas que a gente Poderia assistir Dezenas de vezes Dando risada É verdade Bruno Você concorda Com o Dudu Que faltou Um pouco de Ousadia Porque o Rampage Não chutava Ele não só queria Trocação Como queria só socar Ele não chutava E o Kim Mou Por sua vez Só tentava As quedas E outra coisa Também Sobre essa questão Da coletiva Olha Eu vou dizer o seguinte Poucas vezes Na minha vida Eu vi um lutador Dizer palavras Tão duras Quanto Contra o presidente Da organização O Kim Mou Após a sua derrota Que foi um pouco Questionada Ele Eu não vou traduzir Aqui Mas quem Entendeu um pouco De inglês Vai sacar De qual é Ele disse Que o Ele falou Ah Porque o O Bjorn Rabin Tá de Dick Riding No 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 Rampage Então assim Pô Ele foi Pegou pesado É assim Puxa saca É pouco Porque ele falou Então não tem jeito De eu reproduzir Aqui o que foi Mas ele foi assim Sem dó Na canela E acho que o Rabin Meio que afinou Para ele Porque não deu Nenhuma resposta A essa Digamos A acusação E aí Bruno Você acha que foi A culpa foi dos atletas Ou foi o casamento Que foi ruim O que que faltou Para essa luta Virar entre Rampage E Kingmon É eu acho Que o casamento Foi ruim sim Minha análise É muito parecida Com a que o Dudu fez E quando eu assisti O combate Eu me lembrei De uma outra luta Que também gerou Muita expectativa Pelo que ocorreu Fora do octógono Fora da jaula E na hora H Não correspondeu Tanto assim Foi o Rampage Contra o Rashad Evans Que eles Trocaram Muitas provocações Eles foram Treinadores do TUF No ano anterior Eles trocaram Muita provocação E na hora da luta Se esperava Muita ação Que aquilo Seria convertido Em uma luta Mais empolgante O que acabou Não acontecendo E não é por acaso Porque o Rampage É aquilo Por mais que ele tenha Uma base no wrestling A carreira dele No MMA Foi consagrada Pelo fato de ele ser Um boxeador Ele nem chutar Ele chuta E justamente Quando ele pega Um atleta Que ele sabe Que vai colocar Vai colocá-lo pra baixo Como é o caso Do King Mo E como foi o caso Do Rashad Evans Pô, eu tô falando De uma luta Que aconteceu Há quatro anos Ou seja Quatro anos se passaram E isso não mudou O Rampage Simplesmente Ele não consegue Fazer o jogo dele Fluir tanto Quando ele sabe Que o atleta Do outro lado Vai tentar quedá-lo E o mesmo Se refere ao King Mo Também Que não tava Nem um pouco aberto A ir pra trocação Então ficou Aquela luta morna mesmo Então é um risco Que se corre mesmo Quando você coloca Dois lutadores Que tem esse estilo Que além de serem Unidimensionais Eles não se mostram Abertos a lutarem Fora da sua zona De conforto Porque a gente vê Tem trocadores Que até aceitam Mais o jogo de chão Que preferem Trabalhar por baixo Pra tentar Uma raspagem Ou que simplesmente Se garantem Mais um jogo de queda E consequentemente Conseguem Soltar um pouco mais O jogo de trocação Que não foi o caso Da luta de sábado Foi uma luta Que acabou Até deixando um pouco A desejar Mas não chega a ser Uma surpresa Quando você analisa Com um pouco de frieza Porque as características Dos dois lutadores Já são conhecidas E não chega a ser Um absurdo A gente imaginar Que a luta acabou sendo morna Porque foi justamente Esse confronto De estilos Que acabou Resultando numa luta Pouco emocionante Pro público E fica aqui A preocupação Também Pro fã de MMA Que viu isso aí Pra que não aconteça O mesmo Entre Vanderlei E o Sony Que poderiam ser Colocados na balança É claro Guardadas todas As proporções Mas um pouco Comparados Com cada uma Dessas figuras Então O fã de MMA Espera que Vanderlei E o Sony Não façam no octógono O que King Mo E Quinton Rampage Fizeram Decepcionando um pouco Porque havia toda essa Tensão e expectativa Você falou sobre luta Não emocionante Bruno Vou pegar o gancho E já vou emendar Com uma pergunta aqui Sobre a luta Co-principal da noite Entre Will Brooks E Michael Chandler Que além de ser Uma luta Com resultado Muito surpreendente Porque o Brooks Entrou nessa luta Faltando uma semana E derrotou O favoritíssimo Chandler Teve muita gente Que encheu o bolso Com esse combate Foi uma luta Com resultado Bem questionado Muita gente Deu três rounds Para o Chandler E dois juízes Não fizeram Por isso ele acabou Derrotado Mais uma vez A derrota dele Para o Ed Alvarez Quando ele perdeu O cinturão Já havia sido Bastante questionada Você está em qual time Bruno? Do pessoal que acha Que o Chandler ganhou E foi garfado Mais uma vez Ou daqueles que acham Que foi Quando o Brooks Foi se desenrola Foi se desenrolando Foi se desenrolando Mais para frente Ele já estava Um pouco mais Vulnerável A quedas O que chega a ser Uma surpresa Principalmente se tratando Do jogo Que o Chandler tem Gerou esse equilíbrio Justamente porque Em termos de pontuação Foi uma luta Muito laica Então eu discordei Do resultado Eu pontuei o empate Entenderia quem pontuasse Também uma vitória Para o Chandler Justamente por ter sido 3x2 para ele Quem acredite Que não foi um 10x8 No terceiro round O resultado Com uma vitória Do Brooks Eu acho que é um pouco Mais improvável Porém eu acho Que é aceitável Também porque Foi uma luta Tão laica Que dá para ter Margem de discordância Que lutador É esse Michael Chandler Porque aguentar Eu ainda brinquei Estava assistindo Com os amigos Do evento no sábado E ainda brinquei Falei imagina uma luta Michael Chandler Frank Edgar E os caras Iam ficar lutando Se fosse nos tempos Da era das trevas Do UFC Que não tinha tempo Os caras iam ficar lutando Até o fim dos tempos Até o apocalipse Não ia acabar nunca Essa luta Porque são dois caras De um coração E de uma resistência Absurda Olha Aguentar o castigo Que o Chandler Aguentou no terceiro round E ainda ter gás Para poder ainda ganhar Um ou dois rounds Depende da opinião Do amigo que assistiu Tem que ter É realmente É porque o cara É de um nível Assim Bem acima Dos demais E curioso Como essa divisão De pesos leves É boa em quase todos os eventos É um Esse peso O pessoal que bate Até 70 quilos E 300 gramas Realmente É um celeiro De talentos Tanto no UFC Quanto no Bellator Até nos outros eventos Menores De segundo Terceiro escalão Acaba Você acaba vendo Bons nomes E certamente O Bellator Toma para o pessoal Para o pessoal Se situar Ele disse Que o Ed Alvarez Que é o campeão Tem no seu contrato Uma cláusula Que lhe permite Pedir uma luta Contra o Rucheder Ou seja Esse cinturão Interino do Brooks Pode não valer nada O que você acha Dessa história? É claro que legalmente Está lá no contrato O cara tem direito A gente tem pouco O que discutir Mas do ponto de vista Estratégico Para a organização Pega mal Ou é aceitável? Eu só tenho uma dúvida Quantas lutas Contra o Chandler O Alvarez Vai ter direito De pedir Até empatar Com o Arlovski E Tim Silvia O dia que vai Mais podem parar É porque É maluco Porque Está certo Ele ficou Toda aquela briga judicial Renova com o Bellator Vai para o UFC Ele renovou O contrato Com o Bellator Depois de uma briga Na justiça Que só ele Que saiu Perdendo nisso tudo Porque ficou algum tempo Sem lutar E aí Ele furou a fila Esqueceram O GP A regra Do evento Dizendo que No contrato dele Tinha o direito De desafiar O campeão E etc E etc E etc E que seria A luta dele Contra o Michael Chandler Agora Ele tem direito De mais uma Sabe Então Não faz o menor sentido O Heppner Que estava sensacional Durante Na coletiva Durante quase 20 minutos Ninguém perguntava nada Ele que jogava Os temas Na mesa Jogava Uma pólvora ali Chegava com o extintor Depois Para apagar O incêndio Então Ele estava Meio que Como o dono Do circo Na coletiva E não tem o menor sentido Essa luta Do Álvares Contra o Chandler Com o Chandler Vindo de derrota Por mais que ele seja Um baita lutador Mas que ele seja Independente Dessa luta Top 5 Agora fica até um pouquinho Mais questionável Mas com certeza Ele é um dos 10 melhores Pesos leves Do mundo Para muita gente Top 5 Mas não faz sentido Porque aí Você não Desprestigia Um lutador Você desprestigia Dois Porque temos O campeão Do GP Dos leves E temos O Brooks Que venceu A luta Então Se o Bellator Quer fechar O cerco Em cima Das suas Estrelas Eles vão ter Que lutar Em todo evento De pay per view Até o público Acabar perdendo A graça Não sei se essa Seria a melhor Solução Eles vão fazer Falei do Frank Edgler Mais cedo O Chandler e o Álvares Vão acabar virando O Maynard e Edgler Os caras só vão saber Lutar um contra o outro Vai desacostumar Como é que luta Com outras pessoas Porque vão lutando Em seguida E fica toda Essa situação Sabe uma coisa Que é maluca Lucas Isso tudo O Bruno chegou A comentar Anteriormente Eu estava assistindo O evento Com o Twitter Aberto E a gente vê Em alguns Momentos A diferença De critério Que a imprensa brasileira Leva a luta E que a imprensa Americana Leva Não quero nem julgar Qual que é certa Qual que é errada Mas no terceiro round Especificamente Todos Os jornalistas Americanos Pontuaram 10 a 9 Todos Os jornalistas Brasileiros Pontuaram 10 a 8 Eu até acho Que numa luta De 5 rounds A gente cabe Ter mais 10 a 8 Porque É uma luta De 5 rounds Numa luta De 3 rounds Eu sou um pouquinho Mais restrito A pontuar Com 10 a 8 Porque você marca 10 a 8 No primeiro round Por exemplo Você define Praticamente Sobre esse assunto Mas eu tenho Todas as lutas São clássicos Do contrário Não ser finalizados A diferença A diferença da avaliação Do esporte Mas eu acho Que a gente sabe É uma luta Debochado, mas de um talento fora do normal E aí eu te pergunto, pra quem não tá entendendo muito o Michael Page Vale a pena ir no Google e procurar um vídeo de uma luta dele Pra quem não viu o Bellator Mas quem assistiu já sabe Ele talvez faça as brincadeiras do Anderson Silva e do Mohamed Dali Parecerem uma terça-feira fraca Porque ele faz coisas inimagináveis dentro do octógono Não é a questão só da guarda baixa O cara dança, ele faz tudo Faltou só fazer flexão e 10 polichinés ali dentro do cage Então é um cara muito ousado e muito debochado Recebeu vaias sonoras do público Mas venceu de maneira espetacular e mais uma vez Tá invicto na carreira e ganhou de novo no primeiro round O Michael Page, ele tá precisando de cancha ou de um adversário de verdade Pra colocar ele no devido lugar, hein Bruno? É Lucas, eu acho que nessa luta o Dana White Deve ter olhado pra essa luta e coçado a cabeça Porque o Michael Page, pelo estilo que ele tem Ele já tinha uma fama já até antiga Pra quem viu os vídeos dele pela internet E já sabia mais ou menos de como que ele luta Ele já tinha essa fama perante aos fãs Então eu acho que ali o Dana White pode ter percebido Que ele perdeu uma oportunidade boa de contratar o Michael Page Que é um cara que chama muito a atenção Mesmo que não tendo feito uma das lutas principais do Bellator Que o Bellator que é o segundo evento mais importante do mundo E mesmo assim ele já tem esse nome perante aos fãs Perante a quem curte MMA Já sabe quem é o Michael Page Já comenta as lutas dele entre si Os fãs gostam de comentar bastante as lutas deles Eu acho que ali o Dana White pode ter percebido Que deixou escapar uma estrela, né? Porque o estilo dele é único mesmo, né? É lógico que até respondendo a sua pergunta O Michael Page falta ainda lutar contra um nome mais relevante Apesar de que o adversário dele no último sábado Não era nenhum bobo, né? Vale ressaltar isso, né? O cara não era bobo não Mas lógico que ele falta enfrentar um cara Que tenha mais nome, que tenha mais experiência Que faça o Page sair da zona de conforto, né? Porque é claro, o cara abaixa a guarda O cara brinca e tudo mais Mas como é que vai ser se for colocado pra baixo, né? Então, é claro que falta isso Mas, de qualquer forma, é um cara que já tá criando o buchicho Já tá todo mundo falando dele E eu acho que é um nome a se observar mesmo, né? Porque ele é um cara novo Ele é um cara que tem muita personalidade Muita atitude E eu acho que é disso que o Bellator precisa, né? O Bellator, pegando até um paralelo com outro evento Que é grande, né? Que tá começando a crescer dentro dos Estados Unidos Que é o WSOF Que tem o Nick Newell, né? Que é um cara que A identidade dele é muito importante Pra identidade do WSOF, né? Poxa, todo mundo sabe É o cara que teve amputação congênita, né? O cara que não tem uma parte do braço Já lembra do WSOF E acaba até acompanhando O evento justamente por causa disso O Michael Page pode ser Essa figura pro Bellator, né? Que é um cara que luta com todo esse estilo Que é fanfarrão Mas é muito eficiente, né? Que ele conseguiu O segundo nocaute dele pelo Bellator Ainda no primeiro round, né? E agora ele enfrentou um cara Que também não era dos tops Mas também não era nenhum bobo Então, eu acho que pro Bellator Isso é muito importante E nisso pode ter ficado Até uma pulguinha atrás da orelha Por parte do UFC Que deixou essa estrela escapar Que seria um nome europeu muito forte Pra organização, né? Antes da gente passar Pro fim desse primeiro bloco E já ir falar do UFC 173 Só uma observação pessoal minha O Bellator fez seu primeiro pay-per-view A Spike TV já tem experiência no assunto Mas o Bellator não Eu só aconselharia Não que o pessoal ouvir Eu vai entender Mas, enfim Eu só aconselharia A fazer um evento um pouco menor, né? O pay-per-view Não o card todo Mas o pay-per-view Teve 3 horas de duração E 50 minutos de luta Então é muito tempo Sem fazer nada E não é só o Bellator O UFC também tá enrolando demais Tá tendo cards enormes Com pouco tempo de luta Então é preciso repensar um pouco isso Porque não adianta, cara O fã, ele pode gostar Ele pode amar Mas o cara não vai ficar ali Pô, 8 horas, 10 horas Ainda mais com essa quantidade de eventos Porque quando eu tinha 6 eventos do UFC Tudo bem Até justificava 6 eventos no ano, né? Mas agora não Tem de 15 em 15 dias De 7 em 7 dias Você tem um evento E aí evento de 8 horas Evento de 9 horas Você perde o público médio E pode achar que não Mas é o público médio Que enche as fileiras, né? É ele que engorda aí o cofre Então tem que ficar um pouco mais atento O UFC já tá pisando na boba Na bola nesse assunto Mas o Bellator, a meu ver Foi talvez o único erro cometido Foi do ponto de vista da transmissão Que eu achei excessivamente demorada Pelo conteúdo que teve, né? Como eu disse 50 minutos de luta E 3 horas de duração Além do Frank Shamrock Que é um péssimo entrevistador Mas beleza Isso a gente tem pra outra hora Galera, vamos passar uma régua então Nesse Bellator 120 Muito legal falar do Bellator aqui Achei bacana Tomara que eles continuem fazendo eventos De grande relevância Pra voltarem a ser pauta aqui No Podcast Super Lutas E na volta A gente faz uma prévia Do UFC 173 Você ouve Podcast Super Lutas Beleza, de volta então Com o Podcast Super Lutas Ao som de Queens of the Stone Age Olha rapaz Pra falar do UFC 173 Que é o próximo card Em taper view Da principal organização do mundo A gente saiu de um concorrente Foi pro outro, né? Saímos do Bellator E agora vamos falar do UFC 173 Esse evento acontece no próximo dia 24 de maio Em Las Vegas E seria o card em que o Chris Weidman Enfrentaria o Vitor Gelfort Depois seria o card em que o Chris Weidman Enfrentaria o Liotto Machino E agora é o card em que o Renan Barão Vai enfrentar o TJ Dillashaw Ô Dudu, já vou começar de cara com você Falando dessa luta principal Não é a única luta que a gente tem de relevância nesse card Mas é a volta do Renan Barão Após a sua primeira defesa de cinturão linear O TJ, pra muita gente É um lutador que ainda não tá maduro o suficiente Pra disputar esse cinturão Eu queria saber a sua opinião, Dudu Você concorda com isso ou acha que não? Acha que o TJ tem condições sim De fazer frente aí ao brasileiro? Como eu havia dito na abertura do podcast É uma luta que é difícil pro Barão Porque ele é muito favorito Eu não vejo que o TJ tenha armas Para ameaçar o brasileiro em qualquer área de luta Na trocação, no jogo de quedas No jiu-jitsu muito menos O Renan Barão é um atleta muito completo pra categoria Hoje eu só consigo ver o Dominique No seu auge, antes da série de lesões Como um atleta pra fazer frente ao brasileiro Mas, apesar do Dana White não gostar O Renan Barão entrou nessa luta Pra salvar o card mesmo O TJ, que foi superado pelo Rafael Assunção Aqui em Barueri Acabou ganhando essa chance Porque o Rafael estava lesionado Não teria condições de se recuperar Pra aceitar essa luta E aí, vamos e convenhamos Renan Barão e Rafael Assunção Lutando em Las Vegas Não teria nenhum atrativo Pro público americano Renan Barão e TJ de Loshow Também não Mas é um americano Então, como tem tudo A favor do Renan Barão Eu acho importante a gente ficar com o pé atrás Porque os últimos atletas Que tinham tudo a seu favor Alguns não se deram muito bem Como o próprio Michael Chandler No Bellator do último sábado É bem por aí mesmo, Bruno O Barão Tá com a faca e o queijo na mão Mas tem que ir Comendo pelas beiradas Ou não? Pode chegar chegando Porque tá invicto aí Há quase Há mais de meia década Tem a maior Inversibilidade vigente Entre os grandes nomes do UFC E já tá com condição De poder Realmente Chegar chegando Aí no octógono É, eu acho que é bem por aí mesmo O Dillashow é um cara Até bem completinho Se você analisa o jogo dele Ele manda bem nas quedas O chão é ok A trocação também Ele sabe se virar Mas o Renan Barão Faz tudo melhor do que ele Na trocação também No chão nem se fala Ou seja É uma luta que o Renan Barão Ele é muito favorito Pelo cartel E pelo jogo É uma luta que ele tem Tudo pra ganhar E é justamente isso Que faz a situação Ser meio perigosa Porque se ele tá com a faca E o queijo na mão Ele vai ter que cortar Esse queijo E vai ter que ganhar Essa luta A gente já comentou Em algumas edições anteriores Do podcast Que a Nova União Trabalha muito Pra manter os lutadores Em forma Independentemente dos adversários Ou seja A gente viu em fevereiro A luta entre o José Aldo E o Ricardo Lamas Que era uma luta Muito parecida Que o Aldo tinha tudo Pra ganhar Ele era muito favorito E era uma barbada No final das contas Ele era muito favorito Nas apostas E era uma luta Que ele tinha muito a perder Além de perder o cinturão Ele poderia perder Pra um cara Que teoricamente Era muito inferior a ele E a gente viu Que o Aldo Teve um bom rendimento Ou seja Que a preparação Não subestimou As qualidades do Lamas E a mesma coisa Dá pra dizer agora Que o Dilachol É um cara Que tá muito azarão Nesse combate Se ele vencer Vai ser talvez A maior zebra Que o UFC Já viu recentemente E eu acredito Que o Renan Barão Sabe disso Ele se sente Muito confortável Nessa posição de campeão Eu acho que ele não vai querer perder À toa Então O Dilachol Tem uma missão Muito difícil pela frente E o Barão também Justamente pelo fato De ele ser muito favorito Esse card O Dudu chamou atenção Pro fato de não ser Um card com tanto apelo Assim pro pessoal Pro pessoal dos Estados Unidos E aí o UFC Deu uma bombada Nesse card Com uma luta Com o principal De peso Entre Daniel Cormier E Dan Henderson Dan Henderson Ganhou do Shogun Moral lá em cima Veteranaço E mostrou Que a sua H-Bomb ainda tá funcionando Vai pôr ela a teste Contra um cara Muito duro O Daniel Cormier Campeão Do GP Dos pesados Do Strikeforce Desceu de categoria Recentemente Desceu com vitória Tranquila E agora vai se pôr a prova Ao meu ver Os dois já tão ali Cavando Quem vai ser o próximo Desafiante do John Jones Depois Do Alexander Gustafson É claro Caso o Jones Supere o Gustafson Ô Bruno E sobre essa luta Cormier e Henderson Tem lugar aí Pra surpresa Acho que o Henderson Pode fazer aí Mais um dos seus milagres Ou Realmente ele não vai resistir A esse jogo completo Do Cormier Trabalhado aí A duras penas E coques sofridos Do Caim Velasquez Em se tratando De Dan Henderson Sempre tem espaço Pra surpresa Um cara que já Nocauteou o Shogun Vem de uma vitória Muito expressiva Sobre o Shogun Já nocauteou o Fedor Enfim É clichê falar isso Do Dan Henderson Mas é uma verdade Não tem como Descartar o Dan Henderson Contra nenhum ser humano Desse planeta E Bom Mas Lógico que no papel O Cormier Tem uma vantagem Muito grande Eu acho que O Cormier Tecnicamente falando Em termos de trocação Ele é melhor Ele varia melhor Os golpes Tem um kickboxing melhor O Dan Henderson É um cara que trabalha Muito mais nas mãos Enquanto o Daniel Cormier Varia mais os golpes Chuta bem Se movimenta bem E o wrestling Por mais que o Dan Henderson Seja muito bom nisso E não utilize tanto Quanto poderia O Cormier Também é melhor Nesse aspecto Enfim É uma luta Que o Cormier Tem uma vantagem Ampla no papel Porém Tem esse espaço Para ser surpreendido Como qualquer um Que em frente O Dan Henderson Tem Mas eu acho que Essa luta Lucas Ela Na verdade Ela vai responder Exatamente Como é que O Daniel Cormier Vai atuar Na categoria Dos meio pesados Porque apesar De ele já ter Feito uma luta Nesse peso Ele enfrentou O Patrick Cummings Lá no UFC 170 Era para ele ter Enfrentado O Rashar Evans Ele enfrentou Um cara que Não serve de parâmetro O Cummings Nunca fez uma luta Contra ninguém Mais relevante Para usá-lo Como parâmetro Então O Cormier Agora vai poder Responder Como que ele vai Responder Essa queda de peso Não só em termos De agilidade Porque a primeira dúvida Era Será que ele consegue Bater o peso Ele conseguiu Bater o peso Tudo bem Ele manteve A velocidade Ele conseguiu Fazer uma luta Boa contra o Cummings Apesar de ter durado Um minuto e pouco O combate Mas contra o Dan Henderson O Dan Henderson Acho que mais respostas Vão vir Porque eu acho Que é improvável Que o Cormier Finalize essa luta Rapidamente Ou seja Então a gente vai ter Uma noção De como o Cormier Vai responder Em termos de gás Em termos de estamina E o que é importante Que é fundamental Numa luta de 5 rounds Caso ele Vai enfrentar O vencedor De John Jones E Gustafson Que seria uma luta De 5 rounds Então o Dan Henderson É a referência Que o Cormier precisa E é uma luta Que o Cormier Tem que estar Com o olho bem aberto Porque se fechar o olho A mão do Dan Henderson Entra e põe tudo a perder E o Dan Henderson Ressurge Porque se o Dan Henderson Vencer essa luta Até é curioso O Dan Henderson Vinha de uma sequência Muito ruim de resultados Em lutas até que Ele não estava vindo mal Ele perdeu Duas decisões Divididas Para dois caras Muito bons O Leo Tomashida E o próprio Hachar Evans Mas aí com esse Knockout Sobre o Shogun Ele simplesmente Virou a mesa E está na boca De disputar o Cinturão De novo Apesar de que O Dan Henderson Vai ter muitas Respostas a dar Nesse combate Porque vai ser A primeira luta dele Após o banimento Da TRT Lá em Las Vegas Então é um combate Para não deixar dúvidas Com relação a muitos Aspectos De ambos os atletas E também dos cenários Na divisão Porque cada resultado Possível Uma vitória dominante De um ou de outro Uma vitória apertada Pode mudar muita coisa No panorama Dessa categoria Até 93 quilos Dudu A última luta Na verdade a penúltima luta Da nossa prévia É o combate Entre Jake Ellenberger E Rob Lawler E se a gente falou De credenciais Aqui agora há pouco O Rob Lawler Vem com uma credencial E tanto Que aquela luta dura Contra o Johnny Hendricks Pelo cinturão Tanto que ele nem saiu Do posto de número 1 Na categoria Depois daquele combate Jake Ellenberger Tirou a sorte grande De conseguir esse combate Que pode catapultar ele de novo Para os principais nomes Da categoria Ou deu azar De topar com o Rob Lawler Que está no bonde Sem freio Sabe que o Jake Ellenberger Lembra muito a situação Que o Bruno gosta De comparar O Don Will King Que ele é um lutador Melhor Do que Que os rankings As estatísticas O colocam É um cara Muito bom Completo Não é excepcional Em nada Mas faz tudo Muito bem As vezes tropeça Como tropeçou Contra o Harry McDonald Vinha de uma boa Sequência De vitórias Chegou a ficar perto De disputar O cinturão Contra o próprio Sampierre Quando ele foi superado Pelo Martin Kempman Mas aí chega Numa luta Onde ele pega Um cara Que tem uma trocação Muito boa Que tem uma combinação De jogo De boxe Muito bom E que o Johnny Hendricks Teve dificuldade De colocá-lo Para baixo Então se O Alan Berger Conseguir Impor Seu jogo De quedas Durante os três salvos É uma luta Mais curta Então facilita Quem quer Entre aspas Amarrar O duelo Ele pode Ser menos Azarão Do que os números Dizem que ele é Apesar que O Lawler Fez uma Baita luta Contra o Johnny Hendricks Surpreendeu Muita gente E é difícil De a gente saber Se ele conseguirá Repetir aquela Atuação Novamente Então vamos aguardar Porque realmente Essas três lutas Não só Ellen Berger E Lawler Mas Rendo E Cormier Barão E Dilachol Claro Vão ser Grandes combates Além disso O card principal Desse evento Tem Takemizugaki Contra Francisco Rivera E James Cross Contra Jamie Varner A gente vai falar De uma luta Do card preliminar Só Vou pedir para o Bruno Comentar aqui O duelo entre Michael Chiesa E Francisco Trinaldo Massaranduba Entendeu Bruno? É bem o estilo Massaranduba Entendeu né? Mas é uma luta Muito perigosa Para o Massaranduba Viu? O Chiesa Assim como ele O Chiesa Veio do The Ultimate Fighter No caso do Chiesa Ele foi campeão No The Ultimate Fighter É um cara que já tem Uma bagagem dentro do UFC E o Massaranduba Ele Eu me questiono Como é que está a preparação Do Massaranduba Para esse combate Porque Duas semanas atrás No mesmo dia Que teve o UFC Do Matt Brown Contra o Eric Silva A gente teve um evento De MMA Aqui em Londrina E o Massaranduba Veio aqui Ele veio aqui Fez uma social E tudo mais Ou seja Interrompeu O processo de treinamento Para vir fazer Essa social Aqui nesse evento Ou seja É saber como Que ele vai estar Preparado Para esse combate Porque o Massaranduba Por mais que ele venha De vitória Foi uma vitória Por decisão Uma vitória controversa Que muita gente achou Que ele não levou Mas ele vem de vitória Mas a última derrota dele Foi uma derrota Por finalização Onde ele apresentou Uma falta de gás Isso eu acho que é um perigo Especialmente quando você Enfrenta o Chiesa Que é um cara que Aproveita muito bem Essa parte de chão E consegue manter Um pouco mais O ritmo do combate Do que o Massaranduba Então eu acho que Para o brasileiro Seria fundamental Ele apresentar uma melhora Nesse aspecto Ou que ele consiga Liquidar a fatura logo Ou seja Ou seja por nocaude Ou seja por finalização Logo no primeiro round Porque eu acho que Se passar disso As chances de o Chiesa vencer São bem maiores Do que a do brasileiro Eu acho bacana É uma luta muito mais Para o Massaranduba Se provar Mas para outro cara Que é o André Dida Que é o técnico Do Massaranduba O Dida que passou Por toda aquela situação Extremamente chata No TUF Brasil 3 Ele tem a chance De mostrar Um trabalho bem feito Porque ele sai Extremamente queimado Da edição do programa E ele precisa De mostrar Qualidade A gente viu Como um exemplo simples A evolução Do companheiro De equipe Do Massaranduba O Pepey Na trocação Na sua última luta Um cara que estava Ameaçado De ser demitido Entrou Muito pressionado E fez uma baita luta Com um lutador Que era Até começar A treinar Com o Dida Um cara Do jiu-jitsu Trocou em pé Sem medo Conseguiu O nocaute E aí O Massaranduba Tem mais ou menos A mesma situação Desde quando ele treina Na evolução Thai Com o André Dida A gente não viu Uma evolução dele Mas é uma boa Oportunidade Para o Massaranduba E para o Dida Mostrarem Um bom trabalho Feito na academia De Curitiba É verdade E muita gente Vai ficar atenta Porque o Massaranduba Foi um dos caras Mais carismáticos Do primeiro Tuf Brasil Que até hoje Ele rende Uma base de fãs Sólida Aí no meio Do MMA O pessoal gosta Muito desse jeito Singelo e humilde Do Massaranduba Que é muito engraçado E engraçado de verdade Se ele não força Galera A gente vai ter que Encerrar essa edição Do podcast Super Lutas Mas já na expectativa Então Para o UFC 173 Que acontece no próximo sábado Em cobertura especial Do Super Lutas Muito conteúdo bacana Sobre todas as lutas Mas claro Principalmente Sobre esse duelo Entre Renan Barão E TJ Dillashaw Luta principal Da noite A gente fica por aqui É claro Ligados nesse evento Para na semana que vem Já voltar com a análise Do UFC 173 Para vocês Deixa eu agradecer A participação do Bruno E também do Eduardo E já passar um dever de casa Para todo mundo Que não é muito Diferente do normal Mas quer assistir esse evento Com atenção Porque na próxima semana Vem aí a análise Do UFC 173 Beleza Brunão? Beleza Lucas É isso mesmo Um abraço para você Um abraço para o Dudu Um abraço para o ouvinte E é bem isso mesmo Vamos ficar atentos Para esse evento Que muitas respostas Vão vir desse UFC 173 E a gente vai ter muito assunto Para discutir semana que vem Então até lá Beleza Até lá Dudu Também para você Um grande abraço E até na próxima semana Um abraço Um abraço Lucas É um final de semana importante Para o Internauta Ficar ligado no Super Lutas Para ficar por dentro De tudo Que acontece Tanto no Tuf Como no UFC 173 Beleza É verdade hein Foi bom Dudu ter falado Que eu já estava esquecendo Semana que vem A gente também Vem falando tudo Sobre o Tuf Brasil 3 E sobre as finais Porque Além disso Na próxima semana Tem cobertura em loco Do Super Lutas Do Tuf Brasil 3 Final Então o pessoal Já pode ficar preparado Que tem muita coisa especial Vindo por aí Mas para ficar por dentro Tem que acessar Superlutas.com.br Curtir a página Do Super Lutas No Facebook E também Seguir no Twitter E ou no Google Plus Galera Um abraço Para você que acompanha Essa edição Até aqui E até a próxima semana Com mais Podcast Super Lutas Tchau